Eu odeio tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Eu odeio tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Eu odeio tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Eu sempre vou chegar em casa, como a grandeza do meu amor Hoje vem Nem mesmo o cheque, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o meu medo Nem mais conheço Milimas teus A procura-se alguma força e limpa-na-sa O meu grande, meu amor, o meu desejo Não trazes meu chão, nem um jeito com Deus O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu desejo O meu amor, o meu desejo O meu amor, o meu amor, o meu desejo Não trazes meu chão, nem um segundo Last one my credito, meu amor, o meu desejo Amém.